E aí pessoal, beleza? Vamos aqui começar mais uma gameplay. Dessa vez vou fazer aqui a continuação do Contra do Nintendinho, que é o Super Contra ou o Super C, também do Nintendinho. A história desse jogo se passa quando depois da história do primeiro jogo, e é a seguinte. Show break. Quando depois da batalha com a organização de respaldo, Vio e Lens se enviar as retribuições. Dessa vez as pousadas indígenas da Super Compose detaliadas, consumindo a maioria das suas propostas. Vio e Lens não deve apenas lutar contra seus ex-companheiros de armas, mas também uma nova forma mutante das mesmas criaturas alienígenas que eles combateram durante sua missão anterior. Então esse aqui é o plot da história, né? A gente vai começar logo aqui sem enrolação. O objetivo do... o meu objetivo é que vai ser só finalizar o jogo mesmo então. Vamos dar início aqui. Gostadinho. weisbarrão. em, no pé, tudo bem. Elas são no equipamento. Oh, no veo. Um, por aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.